Música Então para a equipa do Estrela e marca mesmo, aliás é José Pedro marca para o Estrela, o Estrela está em vantagem com... Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com o Zé Pedro. Consegue uma grande recuperação. Fantástica a forma como consegue abortar ali aquele possível contra-ataque. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vai saltar para entrar no último terço ofício. Está pelo Monteiro. Ainda está sobre o Zé Pedro. Depois fora melhor. O central da equipa do Estrela ia ceder. Ponto a pé de canto. Grande corte da Eduard. Insiste Mansilha. Atenção ao Farense. Vai à linha de fundo. Muito bem, Zé Pedro. E aponta Farense pelo lado esquerdo. A bola está em Madiketa. Ainda não deu nas vistas. E aqui a perder perante o Zé Pedro. Que grande partida está a fazer no central. Vasco Rocha para Bruno Almeida. Este é Simão Martins. Já olhou para a área. Vai arrancar o cruzamento. Estão dois jogadores do Estrela a saltarem. No caso de soluções. Agora KK para atirar o cruzamento. Passa para Rui Gomes. Atenção a este lance. Cruzamento. Vai lá Zé Pedro. A ler muito bem o lance. Zé Pedro. Despeço de um canto. Volta agora a criar perigo. Cruzamento de Andrezinho. Corta ali da defensiva do Rui Gomes. Atirar no cruzamento. Boa jogada. O cruzamento. Corta ali de Zé Pedro. Vai mais para trás. Nuno Pinto. Acaba por descobrir muito bem aqui André Sousa. Atirar ao cruzamento. E mais um corte de Zé Pedro. Para já muito eficaz o central. A jogada da central. Agora o contra-ataque perigoso do Vitão. André Sousa atirar aqui o cruzamento. Mais um corte. E quem é que havia de ser Zé Pedro? E quem é que havia de ser Zé Pedro? E quem é que havia de ser Zé Pedro? E quem é que havia de ser Zé Pedro?